Simba! Essa daqui não tem jeito não, viu? Quem não beber, não ouvir nessa daqui É porque não tá sofrendo de amor Basta apenas um sorriso Pra que eu volte pra você Esse amor não tá perdido Não há nada proibido Não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso é o perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz o coração Eu já quebrei a cara procurando por aí Abraço igual ao seu nunca se aproximou de mim Amores que vieram me causaram tanto mal Você é diferente e você é especial As bocas que beijei eram geladas sem sabor Os corpos que abracei brincaram de fazer amor Nas camas que eu deitei eu só amarro Meu mundo sem o seu é feito a terra sem o sol Segura assim Essa daqui até quem não tá sofrendo por amor vai beber, viu? Segura assim Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sanha Me atiça, minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para doçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem que apaga qualquer mal Depois que você foi embora A solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir, não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida Vem assim, vem Vem assim, vem Vem assim, vem Noites sem sono, no abandono, eu não aguento Vem comigo assim, vem, vem, vem Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vira vazia Noites sem sono, no abandono, eu não aguento Noites sem sono, no abandono, eu não aguento Hoje pode, nossa resenha tem chuva, tem tudo Mas hoje pode, chama menino Grazie 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 Grazie